Vamos explorar uma das pedras mais intrigantes, que na antiguidade foi associada à pedra que possuía poderes mágicos e que mais tarde recebeu o título de Rainha das Gemas por Shakespeare. Vamos falar da Opala, a pedra que possui todas as cores de todas as outras gemas. Essa linda gema, que mostra um jogo de cores espectrais através da pedra, é um retrato da formação do planeta, que a cada 2 centímetros e meio de formação demora aproximadamente 20 milhões de anos. E como foram formadas? A Opala é composta por minúsculas esferas de sílica, que se formaram quando a água carregada de sílica penetrou em fissuras profundas e cavidades da superfície terrestre. Esta água, enriquecida com sílica, entra nos vãos dentro de pedaços de rocha vulcânica, leitos de rios pré-históricos, madeira e até ossos de criaturas antigas. Gradualmente, a água começa a evaporar, e a solução de sílica começa a formar um gel, dentro do qual milhões de esferas de sílica se arrumam camada por camada. Esse gel endurece, surgindo assim a Opala. Como é possível essa pedra emitir tantas cores? São raras as gemas que apresentam jogo de cores. E a Opala é uma dessas que apresentam esse raro fenômeno. Ela é composta por milhões de esferas de sílica empilhadas e uniformes que formam uma estrutura semelhante a uma grade. Os espaços entre essas esferas contêm uma solução de sílica, e quando a luz atravessa as esferas e atinge a solução de sílica, ela sofre difração, criando o espetacular jogo de cores. Essas Opalas são chamadas de Opalas preciosas, também conhecida como Opalas nobre. Esse jogo de cores varia de acordo com o tamanho das esferas. Por exemplo, esferas menores resultam em cores predominantemente azuis e verdes, enquanto esferas maiores apresentam tons de laranja e vermelho. Quanto mais homogênea for a estrutura em forma de grade, mais intensas serão as cores exibidas pela Opala. Quando o arranjo dessas esferas de sílica não estiverem empilhados ordenadamente e se houver esferas de tamanhos diferentes em toda a Opala, a luz que passa interfere, e em vez disso vemos a cor de fundo, sendo que não irá apresentar esse jogo de cores. Essas Opalas são chamadas de Opalas comuns, também conhecida como pote. Nesta imagem de microscópio, podemos ver claramente como o arranjo das esferas de sílica vão determinar se é uma Opala nobre ou comum. Uma curiosidade é que o jogo de cores com vermelho seguidas da laranja são mais raras e mais caras, pois as esferas de sílica são maiores e, portanto, milhares de anos a mais para se formar. Sua formação ocorre em várias partes do mundo, sendo a Austrália a dominante do mercado mundial por mais de 100 anos e responsável por mais de 95% da produção global. Em 1994, na Etiópia, foi descoberta a primeira mina de Opala do continente africano, se colocando entre os maiores produtores. Temos também, entre as mais belas e cobiçadas, as Opalas brasileiras de Pedro II, localizada no Piauí, Brasil, e a pequena produção faz dela uma das mais raras do mundo. Espero que você tenha apreciado esta viagem pelas maravilhas das Opalas. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!